Ok, crianças, quem quer fazer bolinhos? Ui! A manteiga está macia? Sim, Bob, eu quis a manteiga. Mas, Poli, ainda está dura? Se a manteiga está dura, mantenha no quintal. O sol vai derreter a manteiga, ficará macia para o seu jantar. Então, se durar, tem o oposto, macia é o que caberia. Então, enquanto a manteiga fica macia, que tal explorarmos mais? Impressionante! Então, se alto tem o oposto, com a palavra seria melhor? Ei, eu sei isso! Ela é baixa! Está certo! Então, se alto tem o oposto, baixa o que serviria? Eu quero saber mais! Aqui, vai uma pra você, Johnny! Quando o papai diz Johnny, Johnny, você diz que sim, papai. Quando ele pergunta, comeu açúcar, você diz que não, papai. Então, se sim, tem o oposto, não é o que serviria. Você subiu a colina íngreme, juntamente com a pequena Jill. Então, você quebrou sua coroa, quando você veio caindo para baixo. Então, se cima tem o oposto, abaixo é o que serviria. Pauly, como podemos te esquecer? Pauly, como podemos te esquecer? O oposto, frio é o que serviria. Mary, você vai gostar desse! Seu cordeirinho é branco, mas a ovelha papa é preta com a noite. Então, se o branco tem o oposto, preto é o que serviria. Impressionante! Podemos pensar em mais alguns? Jack é um menino muito bom, e Jill é uma menina cheia de alegria. Se o menino tem o oposto, menino é o que serviria. O que pode ser o oposto do dia? Então, quem vai dizer? Noite! Muito bom! O que pode ser o oposto de forte? Você não pode errar. Fraco! Excelente! E, crianças, a nossa manteiga derreteu. Vamos fazer nossos bolinhos? Sim! Impressionante! Nós vamos encontrar mais opostos em breve.